Hoje eu trouxe para vocês a nova coleção da Nath, comecei passando no dedinho café com avelã, caputino com canela, expresso de chantilly, leite com biscoito, chocolate quente e a última cor frappé de baunilha. Essa coleção se chama José e um bom café, observem que desde a primeira camada já teve uma excelente cobertura, o pincel é simplesmente maravilhoso, porque dá para pegar uma boa quantidade de esmalte, não precisa ficar buscando mais esmalte no vidro, essa coleção ela é 5 free, olhem só a pigmentação de cada cor, é exatamente a cor que está no vidro, cores lindíssimas e que fica com um brilho maravilhoso, eu fiquei apaixonada nessa coleção e decidi passar ela em todos os dedos para vocês verem como que fica cada cor, esse mais clarinho que eu estou passando no indicador nem precisou de cintilante por baixo, porque desde a primeira camada já fechou a cor, essa cor também do dedão foi uma das minhas preferidas e essa outra aí que é o frappé de baunilha, gente, eu já até pensei numa decoração para fazer somente com ela, porque é simplesmente maravilhosa, a limpeza é muito fácil, não é um esmalte que gruda e depois tem dificuldade para tirar o borrado e essa marca de esmalte, gente, da Nath, tem uma ótima durabilidade também, tá? A cliente volta na próxima semana com o esmalte intacto. E aí, qual é a cor que vocês mais gostaram? Tem alguma preferida? Coloquem aí para mim nos comentários, não se esqueçam de deixar aí o like de vocês, se inscrever no meu canal, porque sempre estou postando dicas para vocês. Olhem aí a foto. Um beijo e até mais! Um beijo e até mais! Um beijo e até mais! Obrigado.